Hoje eu vou falar sobre o cavalete, pezinho, descanso, lateral da Honda Lead 110, tamo junto! E aí rapaziada, beleza? Hoje é um... vou falar sobre os campeões de venda aqui da loja É o cavalete lateral, pezinho, da Honda Lead, reforçado, da marca Flynn O produto é maravilhoso, eu tenho uma Honda Lead, já comentei nos outros vídeos Esse produto eu tenho, coloquei lata do mesmo jeito, perfeito! O produto é maravilhoso, tá? Vem bem embaladinho, tá? Vou abrir aqui, eu nunca deixo o estilete pronto Vou tentar na mão mesmo Pronto, já foi, tá? Produto, ó, top demais, ó, bem pintado, tá bom? Bem pintado, bem bonitinho, tá? O produtinho vem completo, tá? Vem com o suporte que vai encaixado na moto, tá? Que é esse aqui Vem a molinha Vem o cavalete lateral, né? Assim E vem o parafuso que segura o cavalete Na pecinha, tá? Qualquer mecânico com pouca experiência consegue colocar Você em casa mesmo consegue colocar Eu já falei isso em outros vídeos Nós não temos mais mecânica, né? Hoje nós trabalhamos somente com vendas online E infelizmente não tem como eu mostrar Como que está, como que se faz Eu tô aqui mesmo passando algumas dúvidas Onde que compra Que os links estão todos aqui na descrição Se vale a pena comprar Meu, é excelente, tá? É... Fica toda hora levantando ali no cavalete central Não é uma droga Isso aqui, você só jogou o pezinho Ela já faz certinho É reforçado Ele é todo maciço Tá, gente? Ó Muito bem pintado Tá? Produto de ótima qualidade Pra sua Honda Elite 110 do ano de 2005 Até 2015 Todos os anos de fabricação Tá, gente? Ó Produto maravilhoso Mais um vídeo pra vocês aí Qualquer dúvida É só mandar mensagem pra mim Nos comentários aí Que eu vou responder Pro maior prazer Se você é que eu faço Um vídeo Analisando E abrindo aqui Outra peça Que você viu na nossa loja Só escrever nos comentários aí, gente Valeu Obrigado Até o próximo vídeo